Olha só pessoal, que maravilha, e dá onde eu tô falando, tô falando diretamente do Moda Centro de Santa Cruz, do setor branco. Pessoal, olha só a novidade que eu tenho pra vocês aqui, ó. Mercadoria aqui voltado pra os bebês. Léo Baby, pessoal, o contato, os joutinhos aqui a partir de 6 reais, vocês estão comprando com a gente. O telefone nosso tá bem aqui, olha só. 8-1 Pernambuco, 9 na frente, 98, não, 89, 73, 80 e 74. Pessoal, eu vou passar com calma aqui, pra vocês irem acompanhando. Olha só que legal. Temos aqui, ó, o estilo de futebol, bem bonito. A partir de 6 reais, vocês estão comprando com a gente aqui, ó, muito bonito. Suprimento o show, dá pra acompanhar, tá vendo os conjuntinhos, os macacãozinhos aqui, olha só que coisa mais linda. Lindo demais aqui, suprimento o show a parte. Vem aqui pra tudo, olha só. Começando por baixo. Começando por baixo pra vocês. Oito, parei, calma. Eu quase caia pra trás, não acredita? Vou dar um zoom aqui pra pegar, pra ficar bem legal. Olha que coisa mais linda. Passar com calma pra vocês de dentro. Tá vendo? Olha só que lindo. A partir de 6 reais, vocês estão comprando com a gente. A partir de 6, vocês estão comprando com a gente aqui, ó. Muito legal, bem bonito mesmo. Olha que coisa. Que tudo, né? Muito bonito aqui. Suprimento o show. Olha só que show, que legal, que bonito. Pessoal, é muito bonito aqui. Suprimento um espetáculo a parte. Olha só. Deixa eu começar por cá, pra vocês terem ideia. Pegar de frente fica mais bonito. Olha, é muita coisa. A variedade é enorme. Olha só. Que show, que legal. Tá vendo? Os juntinhos aqui, ó. Olha que legal. Que bonitinho. Pessoal, vou passar o estragão da turma. Vocês vão seguir a turma lá no estragão. Vocês vão poder acompanhar de perto. Peça por peça, com calma. Daquele jeito. Pra vocês fazerem aquela compra perfeita. Tem estilo de mapa, com desenhos, personagens. Tem vestidinhos, tem conjuntos. Tem uma qualidade enorme aqui, diferenciada de tudo. Muito bom. Suprimento do show, um espetáculo a parte. Muito legal mesmo. Olha só. Olha só, pra vocês terem ideia. Tá vendo que bonito? Olha. Muito legal. Muito legal. Ô mãe, me diga uma coisa. A partir de quantas peças pra gente enviar pra excursões? A partir de 10 peças a gente já envia. 10 peças a gente já tá enviando. Tá. Excursões, transportadoras. Tudo, tudo, tudo. A senhora faz com isso, o pessoal pedir? Faz, eu mesmo sim. Faz também? Ah, que legal. Show. Muito bom. Esse daqui da frente é seu também? É. Ó pessoal, outra coisa aqui. Esse conjuntinho de personalidade. Essa parte aqui também? Show. Eu vou mostrar sim. Vou mostrar sim. Essa é boa. Olha só. Que espetáculo, tá vendo? Olha só. Sapatinhos. Os lencinhos dos baby, tá vendo? Que legal. Que coisa linda. Muito bonito aqui. E temos os sapatinhos dos baby aqui. Opa, e tal de quanto esses sapatinhos? 7,50 dá pra mim pra ver, irmão. Pessoal, 7,50 atacados. Uma quantidade boa pra vocês aqui. Temos os lençolzinhos, as mantinhas, que o pessoal fala tanto, né? Bem legal, bem bonito mesmo. Ó, bem fofinho os lençolzinhos. A famosa pele de gancho, o pessoal fala tanto. Olha só. Os docinhos. Olha só, os sapatinhos. Os sapatinhos na cabeça do baby, fica bem bonitinho. Então, é só você ligar pra gente aqui fazer acontecer. Olha que legal. Então é isso, pessoal. Olha só. Deixa eu botar aqui o telefone nosso. Lá o baby, pessoal, é a marca, tá bom? Telefone é 819, na frente. 89, 73, 80 e 74, tá bom? Então é isso. Aproveita a oportunidade, chega na gente aí. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso tudo é através desse contato pra ligar o carinho nosso fornecedor. Deve esse link pra quem tá começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Show de bola. Nosso box aqui é bastante extenso, muita mercadoria. Por isso que eu peço a vocês, vão lá no Instagram. Vou divulgar o Instagram, vocês vão seguir a turma lá. Eu vou escolher a dentro que eu vou levar pra sua casa. O seu baby vai pra sua loja aí pra fazer aquele precinho de revenda, tá bom? Então é isso. Cuida. E aí